Eu queria jogar no Vasco de novo, tinha prometido que voltaria e como eu já expliquei isso várias vezes, achei em algum momento que não daria mais acabou surgindo a oportunidade de voltar e voltar bem ainda fiz meu contrato até dezembro, mas acompanhava, estava acompanhando mais de longe o Vasco no crescimento muito grande na Copa do Brasil o clube passou praticamente 10 anos sem conquistas importantes perder um pouco de credibilidade em relação à torcida até hoje eu sinto ainda o que eu mais, eu sinto a torcida ainda impaciente um pouco acho que cada jogo tem a sua história e tem sua importância então é jogar o jogo de quinta-feira para ganhar contra um adversário que vem de uma sequência tão boa como a nossa a gente sonha cada dia, cada dia que passa, eu pelo menos sou assim eu sonho e seria para mim um sonho que se eu pudesse realizar e levantar de novo talvez pela primeira vez levantar um troféu como capitão do Vasco seria para mim, antes de parar de jogar futebol, seria realmente alguma coisa especial mas eu sei que para isso ainda falta muita coisa muito bom Legenda por Sônia Ruberti